E aí rapaziada, estou aqui para reagir a mais um hino de clube, foi um pedido do Emerson Rodrigues, é isso? Emerson Rodrigues pediu para eu reagir ao hino da Atalanta, Emerson Rodrigues Damasceno pediu para, por favor, reagir ao hino da Atalanta, da Itália. Mas é isso, lembrando, deixa o like no início do vídeo, me ajuda muito, e seu comentário também. Sugere aí um hino de clube para eu reagir. E é isso, roda a vinheta e vamos lá. E aí E aí Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Dea, magica Dea, fai sognare questa tua città. Tu ci prendi, ci sorprendi, magica dea. Dea, magica dea, senti il cuore nero-azzurro e noi, la tua gente, che ti canta. Adalanta, adalanta, cuore di tutti noi. Adalanta, stella che incanta, tu non tramonti il mar. Dea, magica dea, fai sognare questa tua città. Tu ci prendi, ci sorprendi, magica dea. Dea, magica dea, senti il cuore nero-azzurro e noi, la tua gente, che ti canta. Adalanta, adalanta, tu non tramonti mai. Adalanta, figlia del vento e sempre con te ci avrai. Adalanta, adalanta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Anaranta, anaranta, tu não tramonti mai Anaranta, filha do vento, sempre com te ci andai Anaranta, filha do vento, sempre com te ci andai Eu sempre falo minha parte favorita, eu achei muito lindo o hino da Atalanta E a minha parte favorita é a parte de falar Atalanta Atalanta, estrela que encanta Você nunca escurecerá E além também de falar minha parte favorita do hino Eu nunca tinha ouvido, tem um hino muito bonito Uma letra muito bonita mesmo Tem ali a deusa e fala do vento também Creio que por isso o escudo é assim com uma mulher com vento Com cabelo voando ali, ficou muito bem feito isso Achei sensacional isso Seu principal rival é o Brescia Inter E o Milan O Brescia ainda não reagiu Reagi ainda não O nome do Atalanta é Atalanta Bergamasca Cálcio Que nasceu em 17 de outubro de 1907 Tem o meu estádio que é Atleti Azor de Itália Seu estádio E agora vamos um pouco Agora falar dos seus títulos, da sua história Atalanta que é muito tradicional É uma equipe conhecida no mundo inteiro Ela possui um campeonato italiano da Série C Conquistado na temporada 1981-1982 Cinco campeonatos italianos da Série B Conquistado nas temporadas 39-40, 58-59, 83-84, 2005-2006, 2010-2011 E uma Copa Itália Conquistado na temporada 62-63 Ela que como eu falei é uma equipe tradicional demais No campeonato italiano no mundo Quem conhece futebol conhece a Atalanta Mas é isso É um hino muito lindo Um clube muito tradicional Que veste as cores Nero Azul Nero Azul Negro e Azul Mas é isso Se você gostou desse hino Gostou do react Gostou das informações que eu trouxe Deixa o like Deixe seu comentário aí Se inscreva se não for inscrito Ative o sininho Deixe sua sugestão aí nos comentários E é isso Vou ficando por aqui Até a próxima Música 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 Música